Olá meninas! Nessa videoaula de hoje eu trago para vocês o Sous Plas Estrela, ele é produzido com barbante número 6, o barbante principal aqui da base é o barbante natural com fio dourado, aqui ao meio, nesse caso aqui desse Sous Plas eu utilizei um tom de verde, mas você também pode estar utilizando outras cores que sejam as cores mais propícias agora para as festas do fim do ano, como vermelho, azul, o tom de verde e também amarelo. Ou então você pode produzir apenas com o barbante natural com fio dourado, que vai ficar muito bonito. Eu vou aproximar aqui para que você perceba um pouquinho. É uma pena que no vídeo não dá para ver tão bem como fica aqui esses fios dourados no barbante, mas o efeito final da peça realmente é muito bonita. É um Sous Plas ideal agora para as festas de fim de ano, em comemoração agora do Natal e do Réveillon. Então, para você que vai fazer uma ceia em sua casa, é uma peça fácil de fazer e o efeito dela é muito bonito à mesa. E também para vocês que estão produzindo para revender, fará muito sucesso aí com as suas vendas. O material de trabalho, então, será o barbante número 6. As minhas peças eu vou trabalhando com fio dourado, ou também você pode usar o prata, se você preferir. E a agulha de trabalho será a número 3,5. Ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com fio colorido e a agulha 3,5. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 5 correntes. Venho aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo, fechando assim o círculo. Eu vou trazer essa sobra de fio e vou trabalhar com ela aqui por toda a volta aqui do círculo, quando eu for trabalhando os pontos nele. Então, vou passar a agulha aqui por dentro, faço uma laçada e faço um ponto baixo. Agora, vou fazer uma corrente. Vou trabalhar um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada do ponto alto, deixo então duas laçadas na agulha. Vou formar novamente um ponto alto, fecho a primeira laçada apenas. Agora, fiquei com três laçadas na agulha. Faço mais uma laçada, conduzo aqui por dentro, fechando todas de uma vez. Agora, vou fazer três correntes. E vou vir aqui na base. E vou fazer três pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro ponto alto, fechando apenas uma laçada, deixo a outra na agulha. Faço outro ponto alto, fechando a laçada, deixo a outra na agulha. E faço o terceiro ponto alto, fechando a primeira laçada e a outra fica na agulha. No final, eu terei aqui na agulha quatro laçadas. Agora, fecho todas de uma vez. Faço mais três correntes. E vou fazer, novamente, três pontos altos fechados juntos. Então, no primeiro ponto, faço a primeira laçada, vou pro segundo ponto. Faço, novamente, apenas a primeira laçada, as outras vão ficando na agulha. E vou pro terceiro ponto. Faço a primeira laçada. E agora, fecho todas de uma vez. Novamente, três correntes de separação. E vou fazer mais três pontos altos fechados juntos. Vou fazendo os pontos e formando apenas a primeira laçada. E as outras vão ficando na agulha. E agora, fecho todas juntas. Tenho aqui já quatro pétalas aqui. Faço, novamente. Recomeçando. Agora, vou fazer, novamente, um bloquinho com três pontos altos fechados juntos. Então, formo apenas as primeiras laçadas dos pontos, e depois fecho todos juntos. Faço mais três correntes de separação. E, novamente, vou fazer mais três pontos altos fechados juntos. Faço as últimas três correntes. Vou ficar com três... Desculpa, vou ficar com cinco bloquinhos de três pontos altos fechados juntos. Pra finalizar a carreira, eu venho aqui no primeiro bloquinho, e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. E esse fio aqui... Vou passar aqui por dentro. Esse fio já pode ser arrematado. Essas sobras de fio que eu tenho aqui, ao princípio, também já pode ser cortada. Pra arrematar esse fio inicial, desculpa, pra arrematar esse fio aqui final, eu vou abri-lo, vou separar ele em duas partes. Pego uma agulha de crochê mais fina, e vou pegar um pontinho aqui da base, pego um pedacinho do ponto da base, faço uma das partes aqui pela base. E agora, eu vou amarrar essa sobra aqui, fazendo três nós. Feito os três nós, eu vou cortar agora a sobra do fio. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos passar a trabalhar com o fio natural, com o fio dourado. Ok? Recomeçando. Agora, nós vamos passar a trabalhar com o barbante natural, com o fio dourado. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha, venho aqui em uma alcinha de base, e faço um ponto baixo. Vou subir mais duas correntes pra dar a altura de um ponto alto, e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntes de separação, e na mesma alça, faço mais três pontos altos. Passo pra próxima alça, sem fazer nenhuma corrente de separação, e trabalho três pontos altos. Duas correntes, e mais três pontos altos. Passo pra próxima alça, e faço mais três pontos altos. Duas correntes, e mais três pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência, e vou fazer essa mesma sequência, e vou fazer essa mesma sequência, nas outras duas alças. Sempre trabalhando, em cada alça, três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. Os correntes, e mais três pontos altos. Então, eu vou fazer essa mesma sequência, e depois, e mais três pontos altos, e mais três pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Vou passar pro próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. Faço três correntes pra dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Na alça que eu tenho aqui no meio do leque, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes, e ainda na mesma alça, faço mais três pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vou passar pro próximo leque, sem fazer nenhuma corrente de separação. Vou saltar aqui o meu último ponto de base do leque que estou trabalhando. E o primeiro ponto de base aqui do próximo leque. Então, no final, vou estar saltando dois pontos altos. Desculpa, recomeçando. Então, no final, vou saltar dois pontos que tenho aqui na base. E agora, volto a trabalhar um bloco. Então, com cinco pontos altos, ficam dois. Um em cada ponto de base. E na alça, faço três pontos altos. Faço duas correntes de separação, e na mesma alça, faço mais três pontos altos. E trabalho mais dois pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficar dessa forma. Agora, os meus leques passam a ter cinco pontos altos, um em cada lado, dois ficam nos pontos de base, e três ficam na alça. No meio do leque, vou ter sempre duas correntes de separação. E pra começar o leque, eu salto o primeiro ponto de base, e o último ponto de base também. Então, o primeiro e o último sempre vão ficar vazios. Na outra carreira, nós tivemos três pontos altos em cada um dos lados dos leques. Nessa carreira, passam a ter cinco pontos altos. Vou completar aqui, essa carreira, e volto mostrando pra você como ficará. Finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente que comecei. Então, ficou dessa forma. Vou caminhar com ponto baixíssimo, aqui pro próximo ponto de base, e subir mais três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer três pontos altos, um em cada ponto de base. E na alça, faço três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos. E aqui, na base, eu vou trabalhar mais quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Ficaram vazios, então, o primeiro e o último ponto de base. E os meus leques passam a ter sete pontos altos em cada um dos lados, separados por duas correntes. Vou saltar dois pontos de base, que é o último ponto de base que eu tenho aqui nesse bloco, e o primeiro do próximo bloco. Então, salto os dois pontos de base, e agora vou trabalhar quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, aqui no meio, faço três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos. E faço mais quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar essa carreira, e finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Então, completo aqui, finalizo com ponto baixíssimo, e vou mostrar pra você como ficará. Até agora, o nosso trabalho estará dessa forma. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo pro próximo ponto de base, e vou subir três correntes pra dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Na alça de base, faço três pontos altos. Faço duas correntes de separação, e na mesma alça, faço mais três pontos altos. E agora, vou trabalhar mais seis pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Os meus leques, agora, já passam a ter nove pontos altos em cada um dos lados, separados sempre por duas correntes. Passo pro próximo bloco, deixei vazio o último ponto de base, e o primeiro do próximo bloco também ficam vazios. Então, estou saltando dois pontos altos, e agora, vou trabalhar seis pontos altos, um em cada ponto de base. E na alça, faço três pontos altos. Duas correntes, duas correntes, e mais três pontos altos. E agora, vou trabalhar mais seis pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Vou completar aqui, as outras três pontas da nossa estrela, e volto mostrando pra você como ficará. Vou completar a carreira, e finalizar com ponto baixíssimo, aqui na terceira corrente que iniciei. Até agora, o nosso trabalho estará dessa forma. Eu tenho, então, os blocos aqui, com nove pontos altos, em cada uma das laterais. O que eu vou fazer agora, é trabalhar mais duas carreiras. Da mesma forma que eu trabalhei essas aqui, só que agora, a minha próxima carreira vai ter onze pontos altos, e a próxima, treze pontos altos. Vou sempre deixar vazios o primeiro e o último ponto de base. Então, vou caminhar pro próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes pra dar altura de um ponto alto, e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Da mesma forma que estamos trabalhando, aqui por todas as carreiras. Na alça, eu faço sempre os três pontos altos. Dois, duas correntes, e mais três pontos altos. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. E vou deixar vazio aqui o último ponto de base, e dessa lateral do bloco. Então, vai ficando dessa forma. Nessa carreira aqui, nós já estamos trabalhando com onze pontos altos em cada uma das laterais. Vou fazer o mesmo por toda a carreira. Finalizo com ponto baixíssimo, e faço mais uma carreira, que serão agora, então, treze pontos altos. Vou completar essa carreira, faço a próxima, e volto mostrando pra você como ficará. Terminadas as carreiras, então, até agora, nosso trabalho estará dessa forma. Ok? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras produzidas com o fio do barbante natural com fio dourado. Ok? Agora, eu vou cortar o fio. Esse fio aqui, depois, já pode ser arrematado. Você vai arrematar ele da mesma forma que você arrematou o fio verde. Dividindo ele em dois, e fazendo os três nozinhos, ok? Com o meu fio já arrematado, eu vou voltar a trabalhar com o fio verde. Então, eu prendo o fio na agulha, venho aqui no segundo ponto de base, e faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui na alcinha que eu tenho, ao meio do bloco, eu faço três pontos baixos. E volto a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Então, vamos lá. Vou deixar o último ponto de base vazio, salto o próximo ponto de base do próximo bloco, então, vou ficar com dois pontos aqui vazios. E continuo, então, a fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Vou completar aqui toda a carreira fazendo da mesma forma, trabalhando sempre um ponto baixo em cada ponto de base. E sempre deixo vazio o primeiro ponto e o último aqui no início dos blocos, ok? Então, vou completar e volto mostrando pra você como ficará. Terminada a carreira, então, nosso trabalho estará dessa forma. Eu já cortei o fio. Vou passar a ponta aqui por dentro, pra que o ponto não se desmanche. Vou voltar aqui por trás. Trago essa ponta que está em cima. Um pouco aqui pra baixo. E vou amarrar uma ponta na outra. Eu tenho aqui uma ponta inicial. Vou amarrar aqui fazendo três nós. E agora é só cortar o excesso. Vou virar novamente aqui pra frente. Voltando a trabalhar com o barbante natural. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no segundo ponto de base. Que eu tenho aqui uma lateral de um dos blocos. E vou fazer um ponto baixo pegando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Faço mais uma corrente pra dar a altura de um meio ponto alto. E no próximo ponto de base, pegando sempre apenas na alcinha de trás, faço meio ponto alto. Novamente, vou pro próximo ponto de base, trabalhando apenas na alcinha de trás, faço meio ponto alto. E vou fazer... Essa mesma sequência... Aqui por toda essa lateral. Sempre fazendo meio ponto alto, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Aqui na alça de base... Eu tenho três pontos baixos aqui na alça. Então, vou fazer... Faço um meio ponto alto no primeiro ponto. No segundo, eu vou fazer três meio pontos altos. E no terceiro, faço apenas... Meio ponto alto. E vou continuar... Agora, a sequência de... Meio ponto alto em cada um dos pontos de base. Então, eu vou fazer... Vou fazer... Vou fazer... E aí E aí E aí E aí Chegando aqui no final Desse bloco Eu deixo vazio o último ponto de base E deixo vazio o primeiro ponto de base do próximo bloco E continuo a sequência trabalhando Sempre meio ponto alto Pegando apenas na alcinha de trás do ponto de base Então vai ficando dessa forma Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira E volto mostrando pra você como ficará Terminando a carreira Vou fazer um ponto baixíssimo Aqui na primeira corrente que iniciei a carreira Então ficou dessa forma Eu vou cortar o fio Passo meu fio aqui por dentro Venho aqui por trás Trago essa ponta que eu tenho aqui em cima Eu trago ela aqui pro ponto de baixo E vou amarrar uma ponta na outra Fazendo três nós O primeiro nó eu não aperto muito Pra não danificar O ponto da base E os outros dois eu faço bem firmes Então olhando pela frente O nosso Sol Splat de estrela ficou dessa forma Pra vocês que gostaram da nossa videoaula Eu convido você pra curtir os nossos vídeos E compartilhar com suas amigas Pra nos ajudar a divulgar o nosso trabalho E pra você que não se inscreveu ainda em nosso canal Eu convido você pra se inscrever Pra que você não perca nenhuma das novidades Que vão aparecendo por aqui Ok meninas? Enquanto vocês então nas nossas próximas videoaulas Beijinhos e até mais Tchau 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 O que é isso?